Ain't no sunshine when she's gold Essa comparação O que foi, o que é e o que pode ser O conservador por essência Ele é cético Ele precisa fazer o certo Sem esperar que dê certo Então quando A gente Vê o nosso Brasil, a gente não pode ser pessimista Querer torcer contra, eu sei que tem uma torcida muito grande Que torce contra o Brasil Mas a minha esperança realmente está Que a gente consiga fazer Boas prospecções para os próximos anos Obviamente teve uma pandemia que atrapalhou muito No primeiro ano, por exemplo, a gente bateu o recorde de balanço comercial A gente teve vários A gente teve vários Cara, isso é muito piada Foca, foca Foca aqui em mim Foca quase nada Depois vocês vão ver o que ele fez Esqueci de contar aqui 3, 2, 1, finalmente Vai debater comigo aí Os dias todos contando Aí o que acontece Já começou, já, já começou Óbvio Eu sou mongoloide Eu acho E aí o que acontece Quando a gente Vê o Brasil A gente tem que ser otimista Então essa é a minha visão Tomara que o Brasil Ele realmente consiga Se reestruturar Aí depois dessa pandemia Que destruiu muitos empregos Lá em Belo Horizonte, por exemplo Foram mais 100 mil Empregos destruídos Por conta dessa campanha Do Fique em Casa Então agora O nosso desafio Realmente é retomar Todo esse espectro econômico Que foi destruído E principalmente também Eu acho que no âmbito moral Infelizmente o Brasil Ele decaiu aí Nesses governos passados Muito Numa juventude sem limites Uma juventude sem Sem boas referências E acredito que Na verdade Esse foi o pior legado Na verdade Dos governos de esquerda Quem deram se eles tivessem Só roubado Na verdade Eles conseguiram aí Destruir Toda uma geração No âmbito de saber Do belo De coisas eternas Na verdade Todo mundo só pensa No final de semana Então eu acredito que Cada um tem o seu papel E quando soma Os indivíduos Dá uma totalidade bacana Pra gente mudar O nosso país Eu não tô na torcida Do contra não Tá certo É Eu só deixar claro Aqui pro pessoal Que eu não vou tomar partido Se eu tiver alguma coisa Que o Nicolas ou o Nando Falarem E eu não concordar Por motivos óbvios Eu não vou dar Minha opinião Aqui hoje Tá Então aqui vou zerar E agora contigo Nando Cara Eu gostaria que ele tivesse Exatamente o mesmo tempo Que eu pra falar Tá bom Vou fazer uma introdução Um pouco mais Um pouco mais alongada Então assim Primeiro o que que eu acho Eu acho que o dia a dia Do brasileiro Todo mundo tá vendo Como é que é Do preço da gasolina A tua Certo Antes de mais nada O que que eu acho Eu acho que um Um mandamento muito importante É não dará As falsas testemunhas E quando eu cheguei aqui Cheguei aqui na galhofa mesmo Falei assim Ó Levanta aí que eu quero ver o colosso Porque você me chamou de anão E tudo mais A primeira coisa que ele falou É o seguinte O seu travequeiro Foi ou não foi Foi ou não foi Só o Brasil Não beleza Calma aí Não não Eu já vou falar do que que eu vou depater Seu travequeiro Me prova Eu não lhe interrompi Não me interrompa Me prova Me prova Que você Não fez relação com o homossexual E tudo mais Não Tá sim Então é o seguinte Cara Você começou já nisso Não darás falso testemunho Já foi mongoloide Travequeiro E me prova Que não fez relação com o homossexual Tá aqui o seu amigo Que começou essa difamação Calma aí Você tá fugindo da pergunta Eu ia introduzir também Você vai ter um monte de tempo Poderia falar É a paraçada que você fez aqui também Você vai ter um monte de tempo É sobre o Brasil Cara Ele tá me interrompendo Mas você tá fugindo do escopo da pergunta Então eu poderia Começar também a falar Sobre o que é babaco Isso que você fez aqui A introdução Mas não Não É que você vai ter pouco tempo Pra comentar sobre o Brasil Ok Deixa isso pra Não mas tudo bem Eu só queria deixar aqui O senhor Mauro Fagundes Que começou a difamação Que vocês fazem Certo E o travesti Que já pagou 11 mil reais Por ser condenado Pela difamação que vocês fazem Eu queria deixar a sentença com você Então aqui prova Que você não teve relações com o travesti Não exatamente Então você tá me acusando De fazer relações com o travesti Não eu tô perguntando Que prova então Nunca tive Nunca teve E aí vocês criaram isso Certo cara Me prova E vocês criaram isso Porque você fez isso comigo agora Falando que eu usei dinheiro público E eu disse que não O seu dinheiro é público O seu salário é público É crime então eu usar meu dinheiro Eu disse que é crime Meu salário Onde eu disse que é crime Mas é errado Então o que você tá querendo dizer então Então assim Pera aí Vai dar dois minutos O que você tá querendo dizer Meu salário é público A sentença pra você Daquilo que vocês fazem Vocês vivem De mentir Difamar e dar falso testemunho Como vocês fizeram comigo agora Na viagem de Dubai Eu usei dinheiro público Mas pera aí Então vamos voltar ao negócio Eu usei Já foi respondido Porque todo mundo sabe O que a gente tá passando De gasolina Sim De tal Então é o seguinte Primeiro eu gostaria de parabenizar você Pô voltou a pergunta Antes de mais nada Porque você tá vacinado Você se vacinou Você vai vacinar pra ir pra Dubai Mas só uma coisa Não, só uma coisa Você vai vacinar pra ir pra Europa Então eu quero te vacinar Ô Nicolas Quero te parabenizar Beleza? Só um pouquinho Obrigado Você vai querer depois Sobre o que ele falou Você vai querer Você vai falar Você fugiu do escopo da pergunta Eu falei sobre o Brasil Ele tá falando sobre o que aconteceu aqui atrás Não, tô falando Falando de mim Falando de Dubai até agora Vamos lá Quero te parabenizar Por você estar vacinado Obrigado Por dentro da Europa Por mais que você faça sempre falso testemunho Junto com a sua turminha E você tem sido bastante crítico, né cara As vacinas E sempre muito favorável também Eu trouxe colinha As cloroquina Não, isso aqui são as provas São as colinhas Eu trouxe colinha, gente Então aqui tudo que você falou a respeito de cloroquina De invermectina Sim Qual câmera eu posso mostrar? Aqui Aqui? Beleza Então tudo que você mostrou a respeito de cloroquina Isso é ser contrário a vacina? De invermectina Eu queria saber se hoje Se sua mãe tivesse algum problema Se você recomendaria pra ela cloroquina, invermectina, nebulização Não sou eu, né? É o médico que decide isso Ele tem a prerrogativa de médico de aceitar Se ele quiser aceitar, ele recebe Corte rápido Faca Petramontina Você é médico? Você deixaria? É óbvio que eu deixaria Se fosse nebulizar com cloroquina É o médico que decide Eu ia te perguntar o seguinte Pega coguinhos Não, sim, claro Vou pegar sim, tá? Vai lá Primeiro da sua viagem de Dubai Quais foram os contratos e os benefícios que você trouxe pro povo de Belo Horizonte? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta de mongoloide Então eu vou te explicar Então já foi Travequeiro faz Mongoloide não, desculpa Nandoloide Olha ele Olha ele Tá bom, pode ser Beleza Aqui ó Tá aqui ó Sabia que ele ia fazer isso Conversei aqui pessoal Com o Jalal Jamel Difícil não Vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil e Iraque Com o presidente também Nafal Assa Moça Que é presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil e Iraque E eles vão me passar Um projeto De urbanização das favelas Isso é convertível Eu tive logo contato com ele Se não tivesse ido lá eu não teria conseguido isso Ele vai me passar tudo isso Tive contato também com o Fernando Augusto que é airport manager ali da Zurique Airport Brasil Falso Varela cansado que tava ali com a FIENG Conheci também o presidente da FIENG O vice-presidente da FIENG Que é o Renê Tá aqui também o Renê Então todos esses foram Foram não somente Eu fui lá Pra poder óbvio É aprender Que foi o primeiro vídeo que eu fiz Se tivesse um mínimo de compromisso com a verdade Foi isso que eu fiz Fala eu estou indo lá pra poder aprender Inclusive sem utilizar dinheiro público E o que a sua narrativa e todo o seu grupinho fez Colocando como se eu tivesse usado dinheiro público Eu tivesse tomado vacina pra poder ir pra Dubai Você compartilhou um vídeo como se tivesse feito isso Falei que não precisa de vacina pra poder ir em Dubai Então não foram mentiras que vocês fizeram Eu não utilizei dinheiro público pra poder ir pra Eu utilizei meus próprios recursos Óbvio que o meu dinheiro Você não tá descobrindo aqui a pólvora Que o meu dinheiro é público Assim como qualquer servidor público Agora você tá questionando outros políticos Como por exemplo Kim Kataguiri Que viajou no Japão no começo do mandato Agora virou-se crime ou algo errado Eu utilizar o meu dinheiro da forma que eu quero Eu poderia ter viajado pra qualquer lugar Pra Argentina, pra Europa Mas eu quis, cara Viajar ali pra Expo Dubai Maior evento empresarial do mundo Ou seja, o que a sua turminha fez Foi exatamente aquilo que você me acusa Que é a fake news Que é mentir Quantas pessoas estão aqui me questionando E falando Nicolas, você foi no avião do presidente? Não, não fui Você ficou no hotel do presidente? Não, não fiquei Eles te pagaram a passagem pra você? Não, não pagou Vocês inclusive compartilham um vídeo Dizendo que eu tentei dar um golpe num shake Olha qual escroto é isso Olha só É, exato Ah, você não viu Você não viu não? Você fez um vídeo Foi que eu perguntei pra eles Foi que eu perguntei pra eles É, é Isso que você tem pra falar de mim Se você quiser conversar Eu achei engraçado Você achou engraçado eu também Porque foi uma piada Só que saiu na mídia Como se tivesse sido Eu tentando dar um golpe no shake Olha o marabalhinho que vocês tem que fazer Pra poder falar contra mim Mas Que não Você compartilhou um vídeo dizendo isso Você compartilhou um vídeo dizendo isso Ou seja Você fez uma mentira E aí eu tinha mostrado documento Antes de eu viajar Mostrando um documento do governo oficial Dizendo Olha, ele está indo sem ônus Sem custo Quem vai custear isso É o próprio vereador E aí depois postei ainda as palavras Da presidente da câmara de BH Nelly Aquino Dizendo que Ela nunca Bancou nenhum tipo de viagem em mim Nem mesmo De nenhum outro vereador E quando eu estava Lá no Rio de Janeiro Que eu fui barrado lá no Cristo Você disse Dinheiro público Pra poder turistar no Rio de Janeiro Você fez falsa acusação Você na verdade Faz falso testemunho E você é um mentiroso É isso Ou seja Você é uma pessoa Um roqueiro fracassado E quem sabe Até o último da sua banda Que fica falando Um monte de coisa no Youtube E que até hoje E que até hoje Fica fazendo mentiras Porque você é tarado Pelo Bolsonaro E teve um surto coletivo De inveja contra mim Foi isso que aconteceu agora O mínimo que você pode fazer agora Depois eu falar O tanto de mentira Que você fez contra mim É falar assim Opa pessoal Verdade Perdão O Nicolas não viajou Com dinheiro público Ele também não tomou vacina Só pra ir pra Dubai Na verdade Tudo que eu falei Foi mentira Eu acho que ficaria muito mal Depois eu mostrar tudo isso aqui No mínimo Não ter uma retratação sua aí É a hombridade Agora eu posso falar Então vamos lá Bom meus queridos Espero que tenham gostado do vídeo Essa foi a primeira parte Do debate Entre Nicolas Ferreira E Nando Moura Debate esse que ocorreu Lá no canal Da Inteligência Limitada Aproximadamente Três meses atrás E que deu o que falar Nas redes Como vocês viram O Nicolas e Nando Divergem bastante De opinião O Nando Moura Que foi um apoiador Do Bolsonaro No início do governo Hoje em dia Se posiciona De forma totalmente Contrária Ao governo de Bolsonaro Eu vou ficando por aqui Muito obrigado E até uma próxima Tchau